O MCA Notícias está de volta ao vivo e você vê agora imagens de Florianópolis, ali do terminal Rita Maria. O tempo segue nublado na capital. E ontem o Parque Dom Bosco realizou o arraial da instituição. Mais de mil pessoas participaram da festa que começou às duas horas da tarde e não teve hora para acabar. Brincadeiras, muita animação, apresentações musicais e também muita gente vestida tipicamente. O arraial do Parque Dom Bosco é um evento já tradicional nesta época do ano aqui em Itajaí. E antes de encerrar esta edição do MCA Notícias, uma última informação. O primeiro encontro cultural Arte Bairros vai acontecer amanhã, dia 30 de junho, mas em função da final da Copa das Confederações, os horários das sessões foram alterados. A primeira sessão vai começar às duas e meia e a segunda às cinco horas da tarde. A entrada é gratuita, mas os interessados devem retirar o ingresso na bilheteria do Teatro Municipal de Itajaí, onde vão acontecer as apresentações. O programa Arte Bairros iniciou as atividades em março deste ano e hoje oferece 12 oficinas em 26 pontos de atendimentos distribuídos pela cidade. E são os trabalhos dessas oficinas que vão ser apresentados neste primeiro encontro cultural. Então não se esqueça, domingo às duas e meia e às cinco horas da tarde no Teatro Municipal de Itajaí. E lembrando a você que hoje, a partir das sete e meia da noite, também no Teatro Municipal, vai ter a 19ª Mostra de Dança da Companhia Triade. Está aí mais uma opção de lazer para toda a família neste fim de semana. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Uma boa tarde para você, um excelente fim de semana e até segunda-feira. E o MCA Notícias de hoje fica por aqui. Big Impress. Gráfica e impressão digital. Telefone 3349-2216.